Estou aqui trajado a caráter, também ganhei esse presente de Natal da minha irmã hoje, porque a TV Cultura anunciou para 2025 o remake de sucessos como Castelo Rá-Tim-Bum e também Cocó-Ricó. Eu acho que essas ideias, assim, acho que o Maluf ainda tá lá, né, o... Esqueci o Zé Roberto Maluf, acho que sim, na TV Cultura, né? Porque é uma ideia genial de pegar o público pela nostalgia. A televisão tem percebido o quanto a nostalgia funciona bem nos últimos tempos, de fazer esse encaixe, esse universo de levar as pessoas que consumiram a televisão nos anos 80, 90 e 2000 de volta para o passado. Isso tem funcionado muito bem. E a TV Cultura percebe também essa oportunidade e traz, então, essa possibilidade de um remake de Castelo Rá-Tim-Bum e também de Cocó-Ricó, né? Eu acho que é um remake que atende muito o público nostálgico, né? O público noventista, oitentista, doismilista, não sei se existe essa frase, mas, enfim, atende muito esse público e busca conversar de uma maneira muito consistente com isso, né? E eu acho que vale muito a pena. Eu tenho visto... Bom, a gente sabe o quanto nostalgia sempre funcionou na internet. A gente lembra... Eu me lembro particularmente de uma página que eu adorava no Facebook, lá em 2014, que era o Coisa Velha. O Canal 90, do Noge, faz um trabalho espetacular nesse sentido. Jean Capoane, que é um cara do Instagram, hoje, inclusive, troquei ideia com ele já, e é um cara que tem um trabalho lindo de nostalgia, me emocionou pra caramba porque ele fez um vídeo no Instagram dele com a data do meu nascimento, 31 de março de 91, e a programação da Globo naquele dia, com várias surpresas, assim, tipo, era seriado a manhã toda, Globo Rural, seriado a manhã toda, até o início da tarde, aí entregava pro Faustão, aí entregava pra Trapalhões, que entregava pra Fantástico. Então, ter essa oportunidade de nostalgia é sempre algo que acaba funcionando, no fim das contas, e acho que a TV Cultura também tá aproveitando e percebendo isso, né? A gente tem, e eu falo isso com um certo pesar, mas, ao mesmo tempo, com um otimismo de olhar pra frente e ver que a televisão linear, da maneira que a gente conhece, ela vai ficar um pouco diferente. Talvez funcione só o jornalismo pra fazer isso, o esporte pra fazer isso, o reality show, tô dizendo que vai funcionar, vai pra frente também. Mas, a TV como a gente conhece, acho que ela vai morrer, e tem minguado ano após ano, vai morrer. Mas, o formato de streaming, ele vai acabar dando a volta e voltando pra TV linear também, eu acredito muito nisso, assim. Porque o On Demand, ele funciona bem. Agora, quando eu olho, por exemplo, os canais Fast, do Viva, da Malhação, que eu já falei na semana passada aqui, é aquela coisa, é tanta opção que a gente, às vezes, fica procurando, 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 e não encontra nada que a gente queira assistir, né? E o canal Fast, ele tem essa característica de ser uma programação linear, né? Que a gente liga e tá passando alguma coisa. Então, eu acho que vai dar a volta e a gente vai ter TV linear no streaming no futuro. Acho que essa vai ser a TV do futuro, talvez seja, né? Tanto que, o que acontece aqui no YouTube com a Dia TV, por exemplo, é um dos exemplos, né? Dessa característica. Agora, essa questão de mexer com a nostalgia sempre funciona muito bem. Principalmente com quem viveu a TV dos anos 80, 90 e 2000, que é o nosso caso. Tanto que, Celso Portioli reviveu Porta dos Desesperados, esse fim de semana, né? Grande clássico do Hora do Capeta, e ele próprio tava assustado também, né? Então, fica este registro aí de Celso Portioli com medo da Porta dos Desesperados. Mas, é o que Portioli faz também no Domingo Legal e vence a Globo. Passo a repassa, programa de 96 que ele apresentava, e que o Silvio Santos apresentava nos anos 80, né? Apresentado pela Angélica também, pelo Gugu, enfim. O Silvio sempre entregava o passo a repassa pra quem gostava de... Pra quem ele queria que começasse a aprender bem a conduzir esses programas, né? É isso aí. Muito bem. O Jorge Lima, o único que faz live no Natal. Ô, Jorge, obrigado pela companhia e pelo carinho, viu? Obrigado mesmo. Jefferson dizendo, ponto pra TV Cultura. A Cultura é uma emissora diferenciada. Acredito que fazer remakes desses grandes sucessos é algo extremamente válido pra fortalecer a programação da emissora. Sem sombra de dúvida. Isso me lembra também que a Globo, quando fez o remake da Escolinha do Professor Raimundo, conseguiu reaproveitar isso na programação por muitos momentos, né? E foi um remake que deu muito certo. Deu muito certo a releitura, né? Plift, 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 Stil, Junior Ghesla sorriu. Com certeza. O porteiro dando a senha do Castelo Raimundo. É uma coisa inesquecível e maravilhosa, né? Plift, 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 Stil, a porta se abriu. Cara, que inesquecível isso. Eu que sempre fui uma criança muito certinha, eu tinha um momento muito carinhoso pela hora que o Dr. Vitor chegava em casa. Porque as confusões aconteciam quando o Dr. Vitor não chegava em casa, né? Enquanto ele não chegava em casa. E eu como criança certinha, que gostava que as coisas dessem certo e não gostava muito de bagunça, eu ficava muito torcendo sempre pro Dr. Vitor chegar logo e dar uma rasteira no Dr. Abobrinha. O Dr. Abobrinha tinha muito medo. Sério, eu não assistia os episódios com o Dr. Abobrinha, porque era uma coisa inesquecível. Eu vou derrubar esse castelo e construir um quadro... Um quadro... Construir um prédio sem antares. Mô! 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 Esse castelo ainda será mô! 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 Você tinha medo dos raios e trovões? Ah, eu ficava um pouquinho preocupado quando o Dr. Vitor ficava irritado. Mas não era uma coisa, assim, que me fazia desligar, porque eu sabia que o Dr. Vitor era bonzinho, né? Raios e trovões. Grande Sérgio Mamberti, uma figura maravilhosa pra infância de todos nós que somos dos anos 90 aí. Deixa eu falar também...